Bom, vamos lá. Eu decidi abrir um servidor criativo de Minecraft que qualquer pessoa poderia entrar. Basicamente é um servidor de plots, ou seja, cada jogador que entrar tem a permissão de ter a sua própria área e ele só pode construir dentro do limite dele. A não ser que outra pessoa dê permissão pra ele, mas enfim, cada jogador só pode ser dono de uma área. E com isso dito, ele tava livre pra entrar e construir. Dessa vez a gente tinha um tema pro servidor e o tema era RPG medieval. Os jogadores poderiam entrar e construir qualquer coisa desde que esteja dentro desse tema. Bom, e eu deixei o servidor aberto por 48 horas, né, dois dias, só com essas instruções e por volta de mil pessoas entraram no servidor e ajudaram a construir algo legal juntos, então... É, mano, senta aí e relaxe que eu vou contar uma historinha pra vocês. Aproveite. 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 E é, fim da história. Obrigado por ouvirem. Bom, aí eu fiquei pensando Eu acho que poderia ter algo a mais além disso Porque tipo assim, mano E se ao invés de só deixar as builds das pessoas separadas por uma plot, né? E se a gente tentasse juntar tudo num mundo real de RPG? Então eu contatei a equipe do Conlow Que é um builder de Minecraft E ele construiu um terreno inteiro, cara Totalmente customizado Com várias construções de vocês É como se todas as builds fizessem parte de uma mesma história E eu também decidi colocar uma textura mais medieval Pra combinar ainda mais com o tema, né? É claro E até criar uma pequena lore de tudo isso aqui Então, é, eu espero que vocês gostem disso aqui Eu acho que vocês gostem disso aqui Eu acho que vocês gostem disso Eu acho que vocês gostem disso aqui Eu acho que vocês gostem disso aqui Eu acho que vocês gostem disso aqui Eu acho que vocês gostem disso Eu acho que vocês gostem disso Bom mano, e acho que agora nada mais justo eu dar uma olhada em geral aqui. Eu tava em live, tá? E eu decidi caminhar pelo mundo pro pessoal ver também, né? Porque, né? Já que as construções foram deles, eu acho que é fair, né? A gente dar uma caminhada e tentar ver o máximo possível Então, bora Obviamente eu vou começar com a minha plot Que tá aqui do lado já, que é a direita Que fiz eu, Mimichan, risinha Esse aqui é o interior do castelo Não sei o que é isso aqui, pra ser sincero, não faço a melhor ideia Mas basicamente é um dragão aqui, ó Esse aqui é um dragão Ele tá subindo no castelo, tipo, ele tá com as garrinhas aqui, ó E ele tem uma vida também aqui em cima Ele é um dragão de nível 9 Eu achei engraçado que eu fiz isso aqui E depois todo mundo fez um negócio também de vida Tem muito ali Tudo tem vida agora Tudo, tudo, mas tudo bem Legal Tem até a Mimichan aqui A vidinha dela, tadinha Isso aqui é da má foto do dragão O que é isso aqui? Isso aqui parece uma vila E em cima tem um airship Caraca, que doido Da hora, mano, isso aqui, hein Isso aqui é o quê? Caraca, que da hora isso aqui, mano É bem doação isso aqui É tipo uma florestinha Tem umas coisas voando azul Então não sei o que é Aparece ser magias Mágico, vento? Não sei Espíritos Isso aqui é festa junina Tô usando Isso aqui é umas barraquinhas Comerciantes, né E aqui é o pessoal sendo guilhotinado Enforcado Tudo E a galera, é, torcendo De felicidade Isso, alguma coisa de nível 10 Que É alguma coisa que sai do chão Parece Um boss Provavelmente Alguma coisa do mal Menininho tentando tirar o Espadas, né Do chão Ó, caraca isso aqui, mano Que da hora Tipo um mago E tá batendo no Dragão E tudo tem nível Nível 76 Nossa O A11 E agora é A11 A17 Nossa, isso aqui é a entrada Para A coisa E quem entra aqui E se tornar as coisas Aqui também Olha aqui, ó A coisa Aqui, ó Lá em cima vai estar Caraca, isso aqui tá Level 100 Dragão Duas barras de vida Isso aqui é tipo um Lair do dragão Basicamente Ele vindicou isso aqui É dele agora Tá tudo destruído aqui Tudo Legal Gostei disso aqui Eu acho que ele mora Simpá Bonito dragão, hein Caraca, mandaram muito bem No dragão, mano Tem até piedade de carne De rosto ali Legal Caraca, isso aqui Eu e Zinha E minha tia A gente tá caminhando E tem uns bichos do mal aqui, ó Cara do mal Cara do mal E a gente tem que subir até o Do topo da torre E lá no topo da torre A gente vai ter que lutar Contra o Sauron Nível 100 Que é esse negócio aqui, mano Sauron Sauron do Senhor dos Anéis Hum, eu não assisti, mano Isso aqui é a vilazinha dos cogumelos, né Tem muito cogumelo aqui E essa aqui é a princesa Que vai ser salva E esse aqui é um maguinho Esse aqui é um outro maguinho Que é aprendiz Do feiticeiro do mago Esse aqui é uma árvore muito grande Muito enorme Zona imensa Tamoio da árvore Muita coisa Gigante Esse aqui é o quê? Tipo um bicho furby de cabeça pra baixo Deixa eu entrar E esse aqui é uma taverna E o pessoal come E joga RPG Brincadeira Não faz sentido jogar RPG Na época de RPG também, né Não tem muita lógica isso, eu acho A Mimichão é a Barman E esse cara tá vendo A biblioteca Livros E eu tô aqui Vendendo frango Tem mais coisa em cima Deixa eu ver Esse cara dos dragãozinhos, né Doideira Bom, esse aqui é alguma coisa Muito malvada Né Porque tem coisa roxa Coisa voando Quando essas partículas pra cima Tá ligado Que é esse bichão aqui Muito grande Não tem nome Não tem nível Mas ele tá do mal Ele tá olhando pra cima Fogo nos olhos aqui Gritando assim do mal Esse aqui é uma casinha normal Esse aqui é uma casinha normal Casa, né Tipo Só que em cima Nossa, em cima tem uns bichos Muito malvados De destruição Vai acabar com a casinha Olha que doido isso aqui Esse aqui é uma plantaçãozinha Era uma vila comum Pacífica Chegou um bicho Imenso Ah Psss E tá com fogo no castelo Aqui do lado, ó O castelo vai sofrer um pouquinho Esse pá Porque os canhões estão virados Pro lado errado O dragão tá ali Mas tudo bem Ah, esse aqui é tipo uma vila É uma vila fortificada Esse aqui, esse pá Com muro Casinha aqui Minha chuzinha e tal Outro negócio de enforcos Legal, legal, legal Caraca, que doido isso aqui, mano Não é isso aqui? Tem a cabeça de uma cavira Que vai pra um portal, mano Olha isso aqui, mano Que da hora Isso aqui é uma outra vila E tem um dragão de gelo Atacando a vila E cuspindo tudo Cagou tudo aqui Ah, mano Nossa, cagou tudo aqui, cara Esse aqui é o final boss, mano Trinta barras de vida Uma cobra de pedra Saindo do chão Gigante Protegendo aqui A princesa Que ela capturou Outra vila Legal essa vila Gostei, mano É uma coisa tipo Que parece que é tudo detalhezinho Tem muita coisinha em tudo Tipo, não tem nada Tipo, que é totalmente liso Aqui tem bloco, bloco, bloco Aqui tem folha Aqui tem coisa, coisa, coisa É tudo bem preenchido, sabe? Isso aqui é legal Isso aqui é uma antiga vila E agora é um local de adoração A essa estátua aqui Que solta magia pela mão Já viu isso aqui? Não, né? Caraca, isso aqui é da hora, mano Isso aqui é um dragãozão de gelo Os caras pegaram trinta plots aqui Pra fazer isso aqui Mas ficou legal Bonito, mano Nossa, isso aqui Bem feitinho, bem feitinho Isso aqui é alguma Algum bicho Do mal De pedra também Ele cagou tudo aqui, ó Tudo vermelho Olha, isso aqui é mais uma vila enorme Que vai até Esse castelo O cara colocou um fundo falso ali Bem inteligente Parece que tem coisa Mas não tem Isso aqui é um bloco Parra, minha cabeça Pô, da hora isso aqui, mano Nossa, os caras vão Nossa, vai aqui Vão roubar um negócio O que tem aqui dentro? Vamos entrar Vamos entrar pra ver Eles entraram, cara Pelo buraquinho Eles vão roubar, vão roubar Olha aqui Safados Safados Caraca, isso aqui, mano É uma mão saindo do Nossa De um portal Fecha o negócio Pelo amor de Deus Legal isso aqui, hein Da hora isso aqui Isso aqui é uma vila Normal, comum Né, congelada aqui Mas em cima tem No Nossa Em cima tem uns demônios aqui É um dragão Vai tá irado Esse dragão, hein, cara Olha isso aqui Imenso, mano Caraca Isso aqui é uma torre gigante Nossa, mas é muito grande Tem uma cobra Soltando fogo Contra um dragão Tipo uma cidadezinha Embaixo da terra Ó É só essa parte aqui, ó Embaixo da terra Não tem nada aqui em volta Embaixo da terra Aí em cima É o mundo Normal Tem o dragão Aí tem a Tem uma fucking ilha Flutuante aqui Copiou a gente aqui, ó Fica legal E tem esse dragão aqui Que eu não gostei muito disso aqui não Ele tá soltando fogo azul Doideira, como eu diria Que aliás ficou legal esse aqui também, mano Tá mais um castelo Eu gosto quando o pessoal não usa só o terreno normal Tipo, ah, quadrado assim Eles elevam o terreno, tá ligado Tipo assim, ó Um montão de coisa Uma montanhazinha Um terreno mais elevado e tal Oh, da hora essa estátua aqui Bem feita Gostei dessa estátua Mimic E tem um castelo muito grande Malvado aqui Provavelmente mora um Cara do mal Ali em cima Cara, alguma coisa está cuspindo Um fogo roxo Para cima Olha que legal, mano Esse aqui É um cogumelo Parece ser do mal Blue vermelho Não sei E mora alguém em cima dele Ele está de boa com isso? Será? Esse aqui é um Parece um goblin gigante Chamado Ba... Nível 20 Nossa, mas tem muita coisa Ele tem quatro braços Muita coisa, mano Torrezona Da hora essa aqui, mano Mas é que é o que em cima? É uma nuvem? É tipo um... Alguma coisa girando Em torno dela Pronto, entra aí Que isso? Pessoas mortas Meu Deus do céu Bom, gente Então é isso, tá? Obrigado pra todo mundo Que viu até aqui Fico feliz também De que tenha topado participar, mano É... Essas coisas acontecem na minha live, tá? Então, quem quiser aparecer na próxima É só aparecer lá Que eu deixo todo mundo participar, tá? Você não tem que pagar nem nada E é, mano Vou ler mais uma vez O download do mapa vai estar aqui na descrição Pra quem quiser ver com mais detalhe, né? Tudo, porque... Enfim, não dá pra entrar em tudo dentro, assim E observar direitinho E também construções que eu não consegui ver Porque tem muita coisa Então é só baixar aí E é isso, guys Eu vou desligando por aqui Até o próximo vídeo E tchauzinho Fui